Música Olha tanto fora, fora, fora O irresponsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar Meu amor eu te juro Que não quero nem salutar Que vem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor não vai abrir tristeza Nada tem de um fim de tarde ou mais Mas depois as luzes todas acesadas Paraíso já se cresceram E se você tá na escola francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar Pelo amor eu te juro Que não quero nem salutar mal E vem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Têm uma força e você por fora Sabe lá na cidade de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem, eu sou Fora, tanto, fora, fora, bola O irresponsável, pobre, filho Se eu te peço pra ficar alta Tem uma hora, eu lhe juro Que não quero deixar uma mão Sozinho escuro, mas os talentos Fiz e os danos estão escondidos Em um passado, em um futuro Pela fonte, um praia aberta e estresa Nada linda, um rio de verde a paz Mas depois das luzes, todas as cenas Paraísos artificiais E se você sair só da francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar alta Tem uma hora, eu lhe juro Que não quero deixar uma mão E nem sozinho escuro Mas os conflitos Chegueses e os danos estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Tem uma hora, eu lhe juro Que não quero deixar uma francesa Nada linda, um rio de verde a paz Mas depois das luzes, todas as cenas Paraísos artificiais E se você sair só da francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar alta Tem uma hora, eu lhe juro Que não quero deixar uma mão E nem sozinho escuro Mas os conflitos Que não sejam só da francesa E nem no passado, nem no futuro